Eu fiz uma música pra ele, mas ele não vai saber Eu fiz uma música pra ele, mas ele não vai saber Eu não falo o nome dele, não Eu não falo o nome dele, não Eu não falo o nome dele, ele não Ele não Ele não Eu fiz uma música pra ele, mas ele não vai saber Eu fiz uma música pra ele, mas ele não vai saber Eu não falo o nome dele, não Eu falo o nome dele, não Eu falo o nome dele, ele não Ele não Ele não Ele não Ele não Ele não